O Senhor fala de uma vida com quem o Senhor tem uma preocupação especial e o Senhor fala aqui, relacionado a esta vida, que o irmão descanse, porque Deus está promovendo mudanças e Deus manda dizer assim, olha eu não conheço o irmão, mas o Senhor manda dizer assim, e o que está acontecendo nesta vida é trabalhar da minha parte para o aprimoramento da obra que eu tenho com esta vida, abra suas mãos assim, o Senhor procure alguém da sua casa que atende pelo nome de Esiel e diga a ele que o Senhor falou nesta noite, que o que está acontecendo na vida dele é um trabalhar de Deus para voltá-lo para uma honra e grande de Deus para me ver melhor, para me perder? Eu quero confirmar para a igreja ser edificada, alguma pessoa da tua casa que atende por esse nome de Esiel, é o que é meu irmão? Ah é pastor, muito bem, entendi tudo agora, o Senhor manda dizer para o Senhor descansar teu coração, que o que está acontecendo nesta vida, que eu não sei o que é, mas Deus está falando e eu aprendi com minha esposa assim, mesmo que você não entenda, entrega a palavra, porque quem recebe a entende, e Deus manda dizer assim, descansa teu coração, porque o que está acontecendo nesta vida é um trabalhar da minha parte para moldá-lo para uma obra grande que eu tenho na terra, olha, e nós estamos num culto de missões e Deus está mandando dizer que esta vida temos chamado para missões, muito grande, meu irmão descansa teu coração, porque Deus está cuidando, é Deus que está tratando, está me entendendo meu irmão? Que interessante, que interessante que Deus está me dando uma visão, eu posso te passar? Olha que interessante, o irmão entende assim, um caminhão, sabe uma loja, quando vai entregar, e eu estou vendo moços descerem com geladeira, cama, guarda-lo, sabe? E Deus manda o Senhor tranquilizar o teu coração, que o Senhor fala, eu vou dizer o que Deus está mandando, o Senhor fala assim, que vai mobiliar de novo, não sei porquê, a casa dessa pessoa, descansa, porque o Senhor vai promover uma mudança muito grande, e vai chegar para esta vida, mantimento imobínea, eu não entendo como Deus está mandando fala aqui, a missão E D JavaScript, óusse dizia, o Senhor, caso do teu coração, eu não entendo como Deus está, não tendo como Deus, Acresqueiro e Abreakira, e fearim-rasqueiro . . . . brutal. . . . e